Oi, 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 sejam muito bem-vindos, boa noite, boa noite, eu tô com a mesma brusinha do dia inteiro, vocês tão vendo, né, hoje eu tô assim na maratona, do ao vivo, não, gente, o intervalo é cafezinho, passeio com pet, né, um arrum retorca, assim, um batom, batom, batom que não tem cor, só eu mesmo, sejam muito bem-vindos, meus amores, muito obrigada por estarem por aqui novamente, hoje eu estou com dois convidados maravilhosos, Tatiana Faria e Binho, Binho, isso é coisa, né, Binho, só, olha, é Binho, é Binho, simples assim, ponto, tá, mexe com ele não, porque ele tem segredos também, muito obrigada a todo mundo que já tem aqui com a gente, tem uma galerinha já dando boa noite aqui desde mais cedo, Lu, boa noite, Bianca, compartilhar aqui, Lu, Bianca, Thalita, boa noite, o que foi aqui que a Lu falou? Eba, mais uma noite para muitos insights, sim, boa noite, Lucas, ah, Bianca, obrigada, deixei uma mensagem no seu canal hoje, olha que legal, já estão tudo se inspirando, boa noite, Thais, muito legal isso, e isso é a nossa comunidade, né, as pessoas vão se conhecendo, vão ficando mais próximas, e isso ajuda na conexão, no aprendizado, na evolução, principalmente. Hoje nós vamos falar das tendências do marketing para 2021, mas antes de tudo, eu quero avisar que lá dentro do COP, na primeira aula de janeiro, nós teremos as tendências no marketing, na comunicação, do afiliado para 2021, os afiliados, os meus afiliados do COP já tiveram um, uma degustaçãozinha do que vem pela frente, foi muito legal, tá? Nós estamos vivendo um novo momento na vida das pessoas, querendo ou não, essa pandemia veio para mudar hábitos, tendências, veio para mudar, como que a gente enxerga, né, o nosso lead? Gente, que barulho, a janela não está aberta. Como que a gente pode enxergar o nosso lead? E as mudanças são drásticas, né, às vezes o que valia um tempo atrás já não vale mais, e a gente vai falar disso sobre a comunicação dos afiliados no marketing, né, para 2021, lá nas mentorias do COP, na primeira semana de 2021, para começar com o pé direito e só para cima, adiante, tá? Vocês podem se apresentar, boa noite, Daniel, boa noite, Eduardo, Tati, acho que todo mundo te conhece, né, Tati? Ai, gente, não é possível, eu estou sempre... A gente já dormiu juntas. Agora eu me vou te desafiar. Ai, meu Deus do céu. Agora eu não tenho ciúme, porque senão... Mas boa noite para todos que estão aqui, para quem não me conhece, eu sou a Tatiana Faria, eu sou afiliada também, já tem quatro anos que eu estou no mercado, sou produtora digital, sou produtora do Pinterest Pro, e ansiosa também para as novidades de 2021, já me preparando, né, para 2021, já que a gente quer um ano de abundância, de coisas boas, então a gente tem que se antecipar, estudar, se preparar para poder colher o melhor, né? Não adianta cruzar os braços e achar que vai ser lindo sem fazer absolutamente nada. Esperar que vai vir resultados de braços cruzados, né? Tá, então eu estou aqui para aprender e para dividir, para compartilhar com vocês. Gratidão, Mourinho. Binho! O Binho, eu não dormi com ele ainda. Ainda. Travou? Ainda. Se apresente... Ah, gente, eu estou tirando a virgindade dele, eu não dormi com ele ainda, mas estou tirando a virgindade dele. Ela disse, ela falou... Ela falou, ela falou... Não conta segredo. Ela contou, ela não segura. Ela contou. Ela não segura. Ontem você me mulinou. Hoje você contou segredo. Tudo bem, você sem segredos, tudo bem. Eu não sei segredos. Tudo bem, está perdoado. Se apresenta, Binho. Para quem não me conhece, sou o Binho, bem simples assim. Nome de perfil, facinho de decorar. Tenho meu projeto, meu job digital. Estou há um ano no marketing digital. Estou recente, né? Estou novinho. Em vista da Tati, que tem quatro anos já de experiência. Estou aí bem novinho, mas assim, sou afiliado do COP. Sou aluno dessa pessoa linda. Gizane Batista. Sou aluno também da Tati. Estou aqui nessa caminhada junto com elas. Honrado demais por estar aqui com vocês duas. Para mim, vocês são referência, né? Eu falo isso, rasgo de seda mesmo, babo, ovo, só assim. Quando tem que ser, tem que ser e eu sou assim mesmo. Tá bom? Honrado demais por estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada a eu por estar aqui. Gente, o Binho, ele traz uma bagagem do CLT, porque ele ainda trabalha, na verdade, na CLT. E ele traz uma bagagem de audiovisual, né? Trabalha com televisão. Então, isso agrega muito para a gente no conhecimento, né? Assim, dá umas dicas legais. Ele está sempre à frente também. Então, ele super conecta com essa nossa aula de hoje, né? Eu e a Tati, porque a gente está sempre pensando no futuro, né, Tati? Nós temos isso de sempre estar se prevendo do futuro. Eu e a Tati, a gente troca muita ideia em relação a isso. Ontem, a gente ainda trocou umas ideias de algo que eu previa no começo da pandemia, né, Tati? E eu achei legal que a Tati falou assim, Eu vou fingir, cara, eu vou ter que arregar, porque realmente... Mas, claro, antes eu não tinha os dados que eu tenho agora. Então, é sempre assim, é bom a gente se prever sim, mas mostrar os fatos com dados. Verdade. E aí, isso vai ser assunto para os meus afiliados dia 1º, numa live também. Eita, nós, que a gente está toda a vida aqui... Os três lindos com o mesmo propósito, ajudar quem quer aprender de verdade. Perfeito. Aqui nós... No jardim, uma querida. Porque nós temos assim, né, menino? Porque nós temos assim, né? Nós queremos ajudar, queremos aprender. Quem não quiser, meu filho, pode andar na minha casa. Não vamos correr atrás, não. Com certeza. A Thalita compartilhou aqui o arroba nosso. Gente, olha só. O tema de hoje, eu criei um infográfico com todos os dados, tá? Então, vocês... Faz foto nossa. Compartilha no Instagram. Marca o nosso arroba, que depois eu te entrego o link para você salvar o infográfico. Beleza? Lá no seu Pinterest, porque nós é dessas, né? Tem que salvar no Pinterest, na sua pasta do Pinterest, mandar uns backlinks para nós, porque nós é dessas. Beleza? É assim que é. É assim que é. Bora lá, meus amores. Vamos começar com a nossa aula. As tendências no marketing para 2021. Eu preciso dizer que eu já estava à frente de muitas dessas tendências lá em 2017, 2018. Eu digo que a minha pandemia começou em 2016, na verdade. Eu já comecei a viver a pandemia e aí eu, né? Porque o que as pessoas passaram de começar a ficar dentro de casa, de se adaptar a isso, tudo, eu passei lá. Só que muitas coisas que a gente vai falar aqui não têm tanta relação com isso, mas que, tecnicamente, cada vez fica mais escancarado a necessidade. Beleza? Então, a primeira tendência é coisas que causam proximidade pelo digital. Por que coisas que causam proximidade pelo digital? As pessoas não estão podendo se encontrar. As pessoas não estão podendo viajar muito, não estão podendo fazer muitas reuniões. Então, tudo que causa mais proximidade, conecta com as pessoas. Certo? E o que são essas proximidades? Live, aula ao vivo, videochamada. E aí, como é que você pode aplicar isso? No marketing, live, óbvio. Nós estamos aqui numa live, né? Lives no Instagram, lives, já estão... Facebook, por tudo que é lugar, você pode fazer live. Aulas ao vivo. Essa aqui não deixa de ser uma aula ao vivo também. Mas também tem... Você pode utilizar essa ferramenta aqui para dar uma aula ao vivo. Você pode fazer pelo Zoom. Pelo Google Meet, né? Que fala? Google, alguma coisa assim. Eu nunca fiz por aquele, mas eu sei que tem. Minha filha teve aula nele. E videochamada. Gi, mas como que eu vou aplicar videochamada no meu negócio? Hoje, eu estava numa live com a Thaís Moura. E ela falou... Olha, Gi, eu fui fazer uma pergunta para a Thalita, no privado. E a Thalita me fez uma videochamada para me responder. E ela me entregou tanto. Ela conectou tudo. Que a Thalita ficou assim, de queixo caído. Vocês sacaram? Aonde que você pode, às vezes... E fora que adianta o seu serviço. Não é, Thadde? Ah, não vou ficar conversando aqui de pique, 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 pique. Manda uma mensagem, interpreta errado. Manda outra mensagem, interpreta errado. Bora de... De videochamada logo, para adiantar o nosso processo. Dá a linha do processo e conecta mais. E as coisas ficam claras. Eu, às vezes, vou dar suporte também. Eu não tenho feito videochamada, mas... Vídeo... Chamada de áudio. Também é realmente assim. Você fala mais rápido. Fala o que tem que falar. Porque dá ruído de comunicação, mensagem. Vai e volta, vai e volta. Também não tenho paciência, não. Eu costumo falar com o pessoal, quando é a primeira vez que a gente vai conversar por vídeo. Eu sempre falo assim, né? Prazer de conhecer pessoalmente. Parece que você quebra uma barreira. Porque até então a gente só vê uma foto. E quando você vê a pessoa, às vezes, é completamente diferente da foto. Não é que é enganação, nada disso. Mas é diferente, né? A foto a gente tem toda uma preparação pra tirar e tal. E você vê ali a pessoa no trabalho dela, na casa dela, no dia a dia. Do jeito que ela tá. Agora eu sempre tô descabelada e tal. Isso gera uma conexão e é mais rápido. A maioria das vezes a gente tá descabelada. É. Eu já falo que muitas vezes eu tô no modo nindigo em casa. O modo nindigo. É tipo isso. Eu sou dessas. Eu já tô aqui, já tô com um rei de calor. Já tô com vontade de pegar o cabelo assim. Então vai fazer um coque aí, que a gente já sabe. Eu tô fingindo aqui, né? Eu tô fingindo. Daqui a pouco vocês vão ver, né? O coque acontecendo. Fingindo costume. Fingindo costume. Exatamente. E conecta demais. Né? Eu sei que... E olha, até é interessante isso. Porque você começa a fazer a comunicação. As pessoas começam a chegar em você pra fazer perguntas. E aí, quando você pega e oferece... Eu, no começo, eu oferecia. Porque algumas pessoas, às vezes, têm algumas restrições em relação a isso. Aí, o senhor, quer falar, conversar por videochamada? Ou não marcar uma hora pra gente conversar por videochamada e eu te responder direitinho? Primeira coisa... Que quebra, né? Como a Tati disse, aquele negócio, aquela distância, né? De uma pessoa lá que trabalha na internet, já tá há mais tempo, que sabe das coisas, com aquela pessoa que tá aqui querendo tirar uma dúvida. Realmente, né? Causa uma proximidade aí. A pessoa vai confiar muito mais em você. A Thalita falou... Eu acredito que... Eu acredito que a gente, no COP, né, Gi, a gente já trabalha muito essa comunicação mais humanizada. A gente já tem isso junto com você dentro do COP. E acho que vai ficando tão natural isso. E aí, é uma tendência que, pra gente, já não é mais tendência. É costume mesmo. Pra mim, é normal. Você me ensina, você me passa isso o tempo inteiro nas mentorias. Então, pra mim, natural. Já não é mais tendência. Pra mim, já é natural. Mas é uma tendência do mercado você fazer isso, trazer mais a proximidade pro seu negócio de marketing, pra quem não aplica, mas causa grande impacto. Causa um uau na pessoa que não é da nossa comunidade, vamos dizer assim. É ou não é verdade? É verdade. A gente já parte na frente nessa história. Então, é isso que eu quero dizer. É que eu disse no início, que eu já comecei isso lá em 2017. 2016, 2017, 2018, com as aulas ao vivo do COP. Tá entendendo? Live eu faço desde 2017, praticamente toda semana. Esse mês eu fiz 36. 36 eu tô fazendo esse mês. Já lançamos tendência. Lançamos tendência há muito tempo. Então, fica a dica aí. Nossa primeira tendência 2021 é... Coisas que causem a proximidade no digital. Lembre-se disso. Como que você vai impactar o seu lead. E isso tem a ver, sim, também com a comunicação, tá, gente? Lives, aula ao vivo e videochamada. Segundo, vídeos curtos. É vídeos. Eu até coloquei junto. Vídeos curtos e vídeos. Porque vídeo é tendência, já tem um tempo e não tem jeito. Claro que tem as pessoas que não curtem, é diferente. Mas cada vez mais as pessoas assistem vídeos. Existe uma pesquisa que fala que 82% dos conteúdos consumidos até 2000, não sei das quantas. Então, acho que 2022 vai ser em vídeo. 82% do público vai escolher o vídeo. E o... O Binho até fez uma pesquisa em relação a isso e relacionado a áudio, né, Binho? De SEO, do Google mesmo, começar a fazer as buscas por áudio. Na verdade, já existe, né? Mas ele é entregado também por áudio, né? Mas o que a gente está fazendo agora é criar uma parte específica de anúncios só com áudio. Não vai ser dentro do Google Ads. Ah, entendi. É uma pesquisa que estão experimentando ainda e é uma página à parte, entendeu? Entendi. E aí, assim, é uma tendência até porque a gente está aí também nesse boom que você vai falar já, que é podcast, né, que também pode ser monetizado. E é uma grande tendência também a ter anúncios dentro do podcast, até pelas plataformas onde você hospeda esses podcasts. Que é mais ou menos o que o Google faz hoje, né? Coloca... Aliás, o Google está fazendo uma revolução aí nos anúncios. E é colocar antes ou depois do seu podcast. É uma coisa que eu também já vim experimentando onde eu estou hospedando o meu. Entendeu? Então, assim, já é uma tendência mesmo. O Google já está atrás disso também para também trazer isso para o pessoal. só que ainda não há parte que não é dentro da plataforma de Google Ads. Ainda é um experimento que estão fazendo. Mas é uma tendência. Mas os vídeos são tendência, né? Justo porque também traz proximidade, porque tem o olho no olho. Né? Você ali... Você tem aquele olho no olho com a pessoa. Você vê que a pessoa é de verdade. Você não é só aquela foto paralisada, né? E os vídeos curtos, os reels, tiktok. Cara, eu não sei se é porque é viciante, né? Mas... Muito, muito. É um inferno aquele negócio. E agora o Instagram ainda deixou mais fácil da gente achar aquele negócio. Ele está provocando a gente a fazer reels, né? A verdade é essa. Ele está provocando. Deu uma travada aí, Vim. Mas o Instagram também está provocando a gente a fazer reels. Eu preciso confessar, né? Eu sei que vocês vão, assim, achar que a Gi é uma pessoa totalmente fora da caixinha. Não é normal. Eu realmente não sou. Mas eu vou confessar aqui para vocês hoje que eu ainda não tenho conta no tiktok. Não chore. Mas é verdade. Eu não tenho conta no tiktok. Por favor, Gi. Como assim? Faz tiktok do Loki junto com você. Poxa vida. Vamos lá no tiktok, tão legal. Uma coisa de cada vez. Eu acho que tem uma demanda meio grande. Eu não dou conta nem de chegar no reels, tadinho. Não, mas vai devagarzinho. Faz igual a Thaís. A Thaís agora está bombando lá. Você já viu? A Thaís é a nossa rainha do tiktok, né? Nossa, tiktokera demais, cara. Ela está assim. Eu estou influenciada por ela. Você viu? Eu acho que ela está aqui, ó. Mas ele deixou mais fácil para a gente acordar. mais, acordar mais mesmo. Deve ser fazer mais mesmo. Ela fez uma chamada para a nossa live de hoje dentro de um trem em movimento. Eu vi, ela me mostrou. Muito boa, muito boa. É muito tiktokera. Muito, muito, muito tiktokera. Muito. Muito demais. Está me influenciando. Ah, tem o meu reels da votação, né? Para votar. Isso. O candidato, foi eu e o Binho, da voz, que vocês escutam lá na Clear Wheels, né? Das eleições. É eu e o Binho. O Binho gravou o áudio para mim e eu juntei no vídeo. Foi muito legal. Gostei muito. Passei o meu recado, porque aquilo estava assim, né? Mas não muda. Está fazendo sucesso, hein? Fez sucesso, né? Fez sucesso. Ah, assisti mais. Show. Obrigada, Thaís. Obrigada. É, nós estamos com um convidado ilustre aqui. O Binho. Boa noite, Ariana. Chegou atrasada, mas a gente só passou dois tópicos ainda, que são coisas que causam proximidade no digital. Vídeos, né? Tanto os curtos quanto o vídeo normal mesmo. O pessoal dizendo que votou lá no meu... Nas eleições lá, eu espero que tenham votado em mim, né? Quem não viu meu Reels de candidata, tá? É só ir lá no meu Instagram e dar uma olhada lá. O terceiro tópico é o podcast. Ele já vem desde o ano passado. Já foi tendência no nosso evento de tendências para 2020, o podcast, mas agora cada vez ele está mais forte. Como disse o Binho, já estão estudando para anúncios. O Binho está vindo forte com o podcast. Como eu falei antes, ele já traz essa bagagem do audiovisual. Tem voz de radialista, né? E aí ele faz... Ele pega, gente, as lives que ele participa e transforma em podcast. Fica muito massa. Muito massa mesmo. Depois vocês vão lá no perfil dele no Instagram e confiram. Tudo que coloca assim, vai ter anúncio, meu amor, pode ter certeza que é tendência. Porque ninguém faz os trem para cobrar quando não é tendência. Você viu o que aconteceu com o YouTube esses dias aí? Está dando uma polêmica. Que agora ele vai começar a monetizar todos os vídeos, mesmo de canais que não sejam monetizados. Isso pode, entre aspas, prejudicar quem já tem o canal monetizado, mas, por outro lado, pode ajudar quem não tem o canal monetizado. Porque para você monetizar o seu canal, você precisa passar por alguns critérios. E aí, nisso, como o YouTube já vai monetizar você que já não tem essa monetização, pode ser que isso alavanque a possibilidade. Porque os critérios do YouTube parece que não ficam muito claros. Eu não acho que tenha problema algum. Porque antes, eu mesmo tenho um canal monetizado que tem nem 200 seguidores. Que é do tempo. O meu canal foi monetizado no tempo que não tinha critérios. Sim. O meu também tem sido assim. E não muda nada, gente. Não mudou nada. Não ganhei menos ou não ganhei mais por conta que agora tem critérios. Então, eu não acredito que vá influenciar isso. O que o pessoal está falando é que tem alguns canais grandes que já têm muito conteúdo que, por esses critérios não muito claros, eles não são monetizados. E aí, essa questão é uma polêmica que o pessoal está até levantando nos canais. Mas o legal é que, para a gente que não tem ainda canal monetizado, você pode até ajudar. Isso é o mais legal. Mas eu acho que não atrapalha, não. O seu também foi monetizado naquele tempo, não é, Tati? O meu foi depois, eu acho, daquelas mudanças. Eu sei que custei para monetizar. Tinha que ter um setor de horas, alguma coisa assim. Demorou. Não tem nem a parte fácil. Mas só que, para mim, o lance das horas era fácil. Porque eu sempre fiz evento ao vivo e dá bastante horas, né? Me ajuda bastante com isso. Então, até fica a dica. Quem quiser estar monetizando o canal nesse momento e tem problema ali com os minutos, né? Já tem, às vezes, os seguidores, mas não tem os minutos ainda. Começa a tocar o evento ao vivo. Vou trazer as minhas lives para cá, para transformar em podcast, ó. Sucesso. Podcast também dá para fazer aqui, né? Você sabe. Dá, dá, dá. Tudo demais. Estou fazendo a minha primeira temporada lá, para depois trazer tudo para cá. Então, Binho, você acha, por exemplo, que as pessoas têm essa podcast, né? Você tem os equipamentos tudo muito hiper, mega profissional para fazer isso? Você acha que tem necessidade disso? Como é que é? Não. Eu acho assim. Você pode fazer com o seu celular. Você já pode começar a fazer. Tem a plataforma Anchor, que é a que eu estou usando, que é a hospedagem gratuita. Lá você pode gravar direto lá dentro. Você pode digitar, tem trilha sonora lá dentro. Tem tudo lá para você fazer direto com o seu celular. Claro que, assim, ao longo do processo, você vai aprimorando. Você vai mudando. Você vai comprando outros equipamentos e tal. Mas acredita que quem é afiliado iniciante, que já começa a fazer seu ajuste, consegue fazer podcast tranquilamente. Com o celular já dá para fazer. Tem aplicativo para isso. Tem plataforma para isso. Você baixa o aplicativo da Anchor, já manda para dentro da plataforma. É muito simples. Não tem visto. Não, e é doido. Porque se tivesse... Porque você faz lives no Instagram, com fonezinho de ouvido ali, e depois usa essa live no podcast. É porque a gente está olhando, assim, os caras fazendo podcast com aqueles microfones todo enfeiteado. Aqueles negócios que parece que está tudo com caixa acústica. Aquela coisa assim, tudo perfeito. E, às vezes, acaba não colocando em prática. Oi, Binho, travou. Às vezes, a pessoa acaba não colocando em prática. Oi, voltou? Voltou. Acho que voltou. Voltou. E, às vezes, a pessoa acaba não colocando isso em prática por conta que está achando que vai ser algo, né? Um investimento muito alto. Não vai ter equipamento para isso. E pode cair por terra, tá, minha gente? Pode cair por terra essas crenças, vamos dizer assim. Essas desculpas. Você pode criar o seu podcast até com o áudio das suas lives. Não é, Binho? Voltou, amor. Perdão, Gi. Aqui travou um pouquinho para mim. Repete para mim. É, não. Porque eu disse que não precisa ter essa crença dos super, hiper, mega equipamentos para criar um podcast, para estar fazendo isso, né? Pode começar até aproveitando o evento. Você pode fazer com o seu fone, com o microfone do fone. Você pode gravar direto no celular. Não tem essa necessidade. Ao longo do caminho, aí você começou o seu podcast de maneira simples. Desenvolveu. Opa, então tá bom. O que eu preciso fazer agora para ir melhorando? Aí você vai. Pega uma boa trilha, né? Tem formas de você usar ainda as gratuitas. Enfim, você vai melhorando a sua edição. Por exemplo, no meu caso, eu faço live no Instagram. Uma hora eu transformo em 20, 30 minutos. Que aí depende do que você quer fazer de conteúdo, a duração que você quer colocar no seu podcast. Eu prefiro os mais curtos. Que aí a pessoa consegue entender o conteúdo que você tem para levar, a mensagem que você tem para passar. E aí você não fica uma hora ouvindo, né? Então, assim, no meu caso, eu pego a live, baixo, levo para o editor. E aí eu vou contando o conteúdo, né? Para não perder contexto. É uma outra história. Mas você também pode pegar e fazer. Não, eu quero levar a minha live inteira. Porque eu faço uma outra forma, né? Eu coloco um outro formato ali. Faço uma introdução, faço um fechamento naquela live, enfim. Mas é super tranquilo, gente. Não tem bicho de sete cabeças. Não tem. Ah, Claudinha. Boa noite, Claudinha, minha linda. Saudade de ti. Essa plataforma, o nosso senhor, é excelente. O podcast fica bem profissional. E ainda publica no Spotify. Show demais. O Waldir comentou aqui, o importante é o conteúdo de qualidade. Muito bem colocado, né? Como disse. Tem muita gente fazendo isso. Eu, por exemplo, sou consumidora de podcast. Gosto muito porque, enquanto eu estou cuidando da casa, fazendo as coisas, eu coloco o fone ali e vou ouvindo. Então, eu acompanho muito o Thiago Nigro. E agora eu estava acompanhando também o Fire. A Hotmart fez um podcast do Hotmart Fire. Então, eles pegaram as palestras que tiveram no Fire e transformaram em podcast. Eles fizeram isso com o Bingo. Eles fizeram uma introdução, né? Falando quem que vai falar, sobre o que é o assunto e tal. E depois a gente ouve toda a palestra ali. E no final eles fazem um fechamento. É uma forma prática de consumir conteúdo. Porque, às vezes, você não pode sentar para olhar, para ver, para participar e tal. É por isso que eu gosto muito do podcast. É mais fácil até de administrar. E eu estou vendo que é uma tendência. A Nath Arcuri faz isso. Ela pega alguns vídeos dela e transforma em podcast e assim por diante. Bem bacana. É fácil. Porque aí você duplica conteúdo também, né? A Ariana está falando aqui. Mesmo porque tem gente que aluga até estúdio para tirar fotos. Nem equipamento tem. Usam mais simples mesmo. Nós é desse. Nós usamos dos mais simples. Não tem essas coisas, não. Então, todo mundo pode entrar na onda do podcast. Pode criar os seus eventos ao vivo. Pode depois transformá-lo ali em podcast. E aí você vai estar criando, fazendo um reaproveitamento de conteúdo, né? Porque você tem uma live, você já criou aquele conteúdo, você já pensou no conteúdo, você já definiu tudo e aí você transforma ele para uma outra mídia. Isso é um reaproveitamento de conteúdo, é a otimização. E, dessa forma, você acaba se posicionando diante da sua audiência em diversas mídias. E isso te ajuda a aumentar até a sua autoridade. A Claudinha falou aqui que concorda com a Tati. É ótimo ouvir podcast enquanto estamos fazendo outras tarefas à casa. Faço isso sempre. Show, Claudinha. Bora lá. Até deu um spoiler do nosso próximo tópico. Quero, querendo ou não, né? Felizes ou não com isso. Principalmente a gente que é mais conservador, gosta de segurar um dinheirinho ali para não dar para os tios dos algoritmos. É o tráfego pago. É claro, ele é uma tendência em todas as mídias. Cada vez mais a gente percebe que os algoritmos não estão contribuindo com a gente. Mas o perfil autoridade ainda se sobressai, porque ele conecta, ele faz vendas, ele faz muitas vendas, mesmo com poucos seguidores, mesmo com pouca audiência, mesmo com pouca interação. Porém, o tráfego pago é capaz de alavancar aquilo que já está bom. E aí a gente não joga dinheiro fora? Né, Tati? A gente sempre fala disso, né? Vamos botar dinheiro no que está bom. Né? Aquilo que já valeu. Verdade. A gente tem um orgânico para isso. A gente tem um orgânico para isso. Exatamente. A gente tem um orgânico para validar o que é bom, para ver se converte, ver se conecta, ver, né? E aí coloca dinheiro para alavancar aquilo que está bom. Cara, e aí você colocou dinheiro para ganhar dinheiro. Então, acho que a sacada é essa. Verdade. Colocar dinheiro para ganhar dinheiro, não para perder. Aumentar o alcance, né? Você já tem aquele alcance do orgânico. E aí você põe mais um pouco para aumentar ainda mais o seu alcance. Por que nós vivemos até hoje de orgânico e a gente não vai reclamar dele nem a Paula? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum, né? Cláudio de Deus. Eu já venho estudando o tráfego pago, mas é minha prioridade para 2021 estudar muito o tráfego pago. Muito. Daqui a pouco a Tati vai dizer assim, estuda muito e depois não fala. É, tipo isso. Mas, inclusive, depois que eu comecei a estudar tráfego pago também, pelo menos na minha visão, eu não achei que fosse algo simples. Pelo menos não que... Parece que as pessoas vendem que é tipo assim, ah, você botou o dinheiro, é obrigado a juntar dinheiro. E não é bem assim. O pago, para ele ter valor, para você conseguir o que você quer, você tem que gerar valor. Você tem que gerar conteúdo, você tem que construir a sua audiência. Você tem que criar os seus conteúdos. Se você já vem preparado no orgânico, porque no orgânico a gente já faz isso. A gente já produz conteúdo, a gente já cria e tal, etc. Quando você migra para o pago, que você, na verdade, une as duas coisas, é muito mais fácil. Porque não tem essa de ficar na aba do produtor, ah, o produtor me passa a lista dele. Ninguém faz isso mais, gente. Você tem que construir a sua audiência, você tem que construir o seu público, você tem que instalar o seu pixel, você tem que fazer tudo. Então, o tráfego orgânico, eu acho que ele te dá toda essa preparação, ele te dá toda essa base, para quando você quiser escalar no pago, você estar preparado para isso. E aí você une as duas bolsas. Mas, Tati, eu acho que as pessoas ficam numa ilusão, porque tem muita gente que vende, ah, não, trabalha logo com o tráfego pago, você vai ter dinheiro, você vai ter resultado muito rápido. Começa pelo pago que você vai ganhar dinheiro antes, né? Tem muita gente que passa a mensagem, começa pelo pago que vai ganhar dinheiro antes. E eu ainda não concordo com isso. É, mas foi o que a Tati falou. Se você tem uma estrutura bem construída, claro que a hora que você vai para o pago, você tem mais resultados, você tem mais sucesso com isso. Agora, quando não tem, vira uma nossa ilusão. A não ser que você tenha o dinheiro para o aprendizado. Para investir mais, né? Para você testar, para você aprender e etc. Porque tem que testar. Tem que testar pouco, tem que testar anúncio, tem que testar isso, tem que testar aquilo. E cada teste é um dinheiro. No orgânico, não. No orgânico, claro que a gente vai investindo o nosso tempo ali, mas a gente não sente a dor diretamente no bolso. É, aquele negócio do conservador, né? De ter que dar dinheiro para o tio Marques sem que você teve o retorno, né? Aquele ali, para mim, é meio doído. Eu gosto, assim, eu dou dinheiro para o tio Marques quando ele me devolve em triplo, em quadro, né? Aí eu dou dinheiro para ele de boas. Desde que a gente tenha esse acordo. Para a gente ficar no orgânico, já é difícil acertar até a gente entender, pegar o jeito mesmo. A gente já investe uma grana ali sem ter retorno. Imagina sem conhecimento nenhum. Não, eu fico imaginando. Eu estou em um grupo de alunos que as pessoas entram direto no tráfego pago. Cara, é uma desilusão em cima da outra. Os caras abrem, eles criam um perfil no Facebook e tomam bloco. Eles levam uma campanha e tomam bloco. Gente, eu tenho a minha conta de anúncio desde 2011. O meu Facebook é desde 2011, é o meu particular. Eu tenho 10 BM, diversas contas, já fiz anúncio de diverso tipo de produto e não tomei bloco. O que acontece, sim, é de, às vezes, um produto não aprovar, alguma coisa assim, uma copy não aprovar, a gente ajusta, troca uma foto, qualquer coisa assim, mas consegue. Agora, eu vejo tanta gente se desiludindo que, para mim, não faz sentido, né? Não faz sentido, tanta desilusão com o tráfego pago. Eu vou falar uma coisa que é um pouco polêmica. Eu acho que as pessoas não vão gostar, mas vou ser muito sincera. Eu percebo com o tempo, você vai perceber com o tempo, que as pessoas querem coisas muito superficiais. É tipo assim, eu quero fazer isso e mandar para a página de vendas. Isso, página de vendas, as pessoas não querem entender quem é o avatar, ela não quer entender a dor do avatar, ela não quer produzir conteúdo, ela não quer seguir esse funil, essa jornada, para, de fato, ela alcançar o resultado. E aí, ela bate, 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 não consegue, desilude, queima o mercado e acontece tudo isso que a gente está falando. Não esquenta o pixel, né? Não esquenta o pixel. Esquenta o pixel. Gente, esquenta o pixel, esquenta o pixel no orgânico. É tão bom. Dá esquentadinha nele lá, depois você coloca o tigreirinho e o tigreirinho faz. A gente esquece que tem pessoas do outro lado, né? As pessoas têm sentimentos, têm emoções, têm dores. Não é só clicar e comprar. Ah, nossa, achei linda essa página, vou comprar. A gente precisa tomar consciência que do outro lado tem uma pessoa que se você não pensa dessa forma, você compra desse jeito, empeteado assim, né, tupetado assim, não compra. Por que você quer que o seu cliente compre? E ainda acha que é o Facebook que é o malvado? Que é o Facebook? Gente, ele quer que você ganhe dinheiro, porque se você ganhar dinheiro, ele sabe que você vai colocar mais dinheiro ali. Ele trabalha para ti, né? Vamos ver o que a Ariana contou aqui. Eu comecei pelo tráfego pago, porque me disseram que era mais fácil, né? É o que eu falo, que as pessoas vendem essa ideia. Foi a treva. Me disseram que era mais fácil que o tráfego orgânico. Quando eu entrei no copo, consegui vender só no orgânico. Em 20 dias, ela começou a fazer venda. Isso porque ela parou tudo. Não foi estudar primeiro o curso e começou a colocar ela em prática só depois de alguns dias. E mesmo assim, levou 20 dias para fazer venda. É só escolher a dor, né? Qual dor você quer? Você quer a dor do tempo? Porque o tráfego orgânico demanda tempo. Ou você quer a dor do bolso, né? O dinheiro. Ai, a minha... Cara, não mexe no meu bolso, não. Adorei, Tati. Adorei. Já vou me apossar. A Sibeli falou, a gente posiciona até brócolis. A história do bloco, né? O tráfego para agir é moleza. Nunca tomei um bloco, graças a Deus. E o Valdir trabalha com isso. Ele presta serviços relacionados a isso há muito tempo. E é isso aí. Então, não tem... Claro, quem tem uma estrutura robusta, alimentada, vale a pena você colocar uns trocadinhos ali, estudar, claro, para fazer certo, né? Para alavancar o seu negócio, beleza? Nosso próximo tópico são... Cara, esse aqui é uma tendência que tem relação com... Ela é muito forte. Ela já era uma coisa que já existia, mas ela está mais forte agora por conta da pandemia. Porque tem muitos negócios físicos locais, né? Vindo para o digital por conta que eles sentiram que se eles não viessem para o digital, eles estavam perdidos, porque não tem gente passando na porta da loja. Beleza? Que são serviços de gerenciamento digital. Criação de sites, assistente virtual, gestor de tráfego, social mídia, gestor de SEO, gestor de Pinterest. Tem gente que não sabe que isso existe. Oi? Eu fiquei de olho. Esse até eu fiquei de olho. É, você ficou de olho? E comprodutor digital. Eu coloquei alguns. É claro que pode ter mais, né? Mas, assim, mesmo porque a gente vai subnichando as coisas, né? Ah, um assistente virtual que trabalha para tal nicho, um gestor de tráfego que trabalha com lançamentos de produtos digitais, um gestor de tráfego que trabalha para a loja de material de construção, um gestor de tráfego que trabalha para a pet shop. Então, tem vários subnichos, mas esses serviços de gerenciamento, até tem muitos alunos do COP que estão sendo recrutados para fazer esse tipo de serviço, porque eles têm o conhecimento de marketing, né? E os conhecidos, os vizinhos, primos, parentes, os amigos, né? De perto, de longe, estão recrutando eles. Esses dias até um... O cara era... Como é que é? Marido da sobrinha da minha sogra. Ele me pediu, veio no meu privado, para perguntar se eu podia ajudar ele com afiliados para o produto que ele está lançando, entendeu? Vê só, os caras, a gente nem sabe que as pessoas conhecem a gente, né? E eles estão vindo recrutar a gente para os serviços. Criação de sites, né? Você cria blogs ou sites de e-commerce. Assistente virtual é prestar serviços como uma secretária, só que você, na sua casa, você presta serviços para outras pessoas, como agendamentos, serviços de contabilidade, né? Cuidar das notas fiscais da empresa. Tem várias coisas da parte de assistente virtual. Pensa, tudo que uma secretária faz, você pode fazer da sua casa. Gestor de tráfego é fazer tráfego pago para empresas. Quem já estudou sobre tráfego pago, vale a pena para comércios. E aí vai, pode ser gestor de tráfego no YouTube, pode ser gestor de tráfego no Google, pode ser gestor de tráfego no Facebook, no Instagram, tá? Você fazer a gestão de tráfego, né? Fazer os anúncios para essa empresa, as imagens, a cópia, esse tipo de coisa. Mídia social, um social mídia, quer dizer, ele é uma pessoa que vai cuidar das redes sociais da empresa, fazer as imagens, as cópias ali, mas é no orgânico, daí não coloca anúncio, né? Criar as artes, esse tipo de coisa. Oi? Tem alguns casos até que as pessoas respondem, os comentários, tem alguém para fazer as interações ali, né? Olha, ah, olha que legal o que a Claudinha está falando. Hoje, além de tudo que eu faço, que a Claudinha já trabalha, eu conheci ela, ela fazia esse serviço de social mídia aqui. Hoje, além de tudo que eu faço, ela é produtora digital também, gente. Estou aplicando meus aprendizados do cópia, construindo landing pages, é páginas de captura de todos os tipos. Que show, Claudinha, mais um defoimento aí, mais uma coisa que o curso cópia ajuda as pessoas a ganhar dinheiro. A gente fez um evento aqui, falando de como os nossos alunos ganham dinheiro, com o aprendizado do curso cópia, depois vocês podem procurar aqui. Eu acho que está relacionado a fontes de renda, na miniatura do vídeo, tá? Sim, sim, é exatamente isso. Fontes de renda, né? Show. É. Gestor de SEO, é posicionar artigos ou vídeos para as pessoas, fazer a parte de SEO do blog da pessoa, tá? O Valdir faz isso. Gestor de Pinterest, eu também já recebi oferecendo por e-mail as meninas que fazem gestão de Pinterest, que elas podem trabalhar o meu Pinterest para mim. É bem legal também. É um negócio que dá dinheiro. Tem gente que vive só disso, tá? Eu conheço pessoas. Hoje em dia, a gente procura pedir indicação. Se eu conheço alguém que faz, para poder cuidar, para tomar conta. E aí, alguns alunos, eu sei que fazem, eu já passo para eles. É uma demanda, sim. Tem gente que vive disso e não ganha mal, não. Opa, isso é muito bom. É um negócio engostoso de fazer, né? Eu gosto. Gostei. Olha, Claudinha, sim, sou muito grata. Que bom, Claudinha. Fico muito feliz, amor. Parceira toda a vida, queridona. Então, a gente falou de gestor de Pinterest e coprodução digital. O que é coprodução digital? Você tem o conhecimento de marketing e conhece ali um expert que quer colocar algum produto digital no ar, né? E aí, você vai fazer a parte de marketing, ensinar a ele como que é uma cópia, o que é persuasão, como ele deve montar o curso, esse tipo de coisa. Nós temos já alunos no COP também que já fazem isso e também tem o gerente de afiliados, tá, gente? Que é você cuidar dos afiliados dos produtores digitais. Que a gente nem colocou aqui, mas coprodução e gerente de afiliados, até na Hotmart, é cadastrado no mesmo lugarzinho, né? Você ganha comissão em cima de todas as vendas do produtor, claro. Se fechar o contrato dessa forma. Tá bom? A Sibeli, ela faz, ela trabalha como social mídia e já está estudando o Pinterest próprio e fazer também, aí. Vamos para o nosso sexto item, sexta tendência. Eu acho que ficou muito claro essa parte de serviço e gerenciamento digital, porque... Por que disso ser tão forte agora, né? Tanta gente vindo para o digital e tantas possibilidades para ganhar dinheiro. Ninguém pode reclamar que não tem como ganhar dinheiro na internet, hein? Pelo amor de Deus. Não tem, não. Só estudar, né? Só que agradecer, que venham mais tendências. Sem pandemia. Sem pandemia. Opa, por favor. Tendência sem pandemia. Sem pandemia. Vamos lá. Humanização. O que é a humanização? Também devido à pandemia, vocês percebem, cada vez está mais forte, mas ela tem essa necessidade das pessoas de ter apoio, uma disponibilidade de alguém para ajudar elas nesse processo, de vir para o digital. Tanto que a gente fala das pessoas que estão procurando o gerenciamento, eles estão precisando de uma outra pessoa para ajudar. essa disponibilidade, porque as pessoas estão vindo com pressa. Estão vindo com pressa, porque quem quer trazer o seu negócio físico para o digital, ele está com pressa, porque lá ele não está vendendo. E aí você tem o apoio, essa humanização, uma pessoa que vai lá, te atende, que conversa, que te acorde, que te dá o apoio, faz toda a diferença. Eu perdi um comentário aqui, eu tenho que voltar. Tem uma tendência até das lojas, que trabalham no digital, de humanizar até as suas marcas, para aproximar muito mais das pessoas. As empresas já têm... Acabou de fazer isso, Magalu, que aí você aproxima mais das pessoas. Netflix, o Banco Bradesco, o Banco do Brasil, conversa com a gente na primeira pessoa. Ah, eu estou fazendo isso aqui para ti. e não sei o que, sabe? Me procura no privado. Eu falo assim, nos comentários. O Valdir falou, agora sou aluno do Pinterest Pro, eu vou virar gestor de Pinterest também, Valdir, vai com lá mais essa função. Obrigada. Ó, quem viu o que a gente está falando? Só quero saber quando é que ele vai ser afiliado, de fato. Ele fica só ensaiando. Oi, Cádia. Quem é aluno do Pinterest Pro e estiver trabalhando com gestão de Pinterest, me procura, porque as pessoas sempre, os donos de empresa, pequenas, elas sempre me procuram me pedir indicação. Então, eu sempre indico os mesmos alunos, porque eu só sei aqueles. Então, o Valdir, a Sibeli, que comentou aqui, depois me procura, deixa o contato comigo, porque quando as empresas me procurarem, eu passo para vocês, os clientes. hoje eu estou trabalhando também com assessoria em lançamento, mas está nojo essa menina. A indicação da Tati. Que legal. Ela está me ajudando a... Isso é verdade, né, Claudinha? Quem faz parte da nossa comunidade está sempre preparado para todas as oportunidades que vão surgindo. Fora que tem as indicações, né? Cadê? Eu perdi um comentário aqui. Ah, o COP é uma fonte inesgotável de ganhar dinheiro. Todos os módulos é uma fonte de renda. Só quer ver esse olhar crítico e aproveitar as oportunidades. Tá? A Ariana falou super concordo em cada módulo. Não é um teste. Olha, o... O Ricardo trouxe uma... A Maria mudou o mascote para ficar mais perto do público. É, agora ela modernizou, transformou ele. Ele é todo moderninho agora. A Tati. A Sibélia já está agradecendo aqui. Ela vai querer. Até tem um podcast mesmo. Acho que foi até do Faire, do pessoal do Magazine Luiza. Contando o case da Lu, né? Que é a assistente virtual deles, né? E ela faz de tudo. Eles colocam ela para fazer tudo. É como se ela fosse uma pessoa. Tem hora que eles falam que eles têm que lembrar as pessoas que ela não existe. Porque as pessoas acham que ela existe. Não, cara. Eu já vi o pessoal recebe o totem, né? Aquele... O boneco de papelão. Os influencers digitais fazem coisa abraçada. eles fazem conforme o bonequinho se mexendo, conversando como se fosse uma pessoa. Eu já me perdi nessa. Eu já esqueci que ela é um boneco. Sabe? E é justamente isso mesmo que aconteceu. As pessoas já esqueceram. Então... Mas por que eles trazem isso? Porque foi a maneira que eles encontraram de trazer a humanização para o negócio deles. e aí você ser presente, você ser disponível para as pessoas essa humanização. De verdade, você está ali. A gente até estava conversando esses dias, né, Tati? Foi com você sobre o Conrado Adolfo? Sim. Porque ele tem os clientes no WhatsApp, que está falando. É. Isso mesmo. Porque o Conrado Adolfo é um cara que ele é forte. Isso. Ele fala, né, numa palestra que ele tem uma equipe que produz, né, que faz todas as coisas e tal. Mas a única coisa que ele não abre mão e que ele faz questão é de ter todos os clientes dele no WhatsApp pessoal. Ele responde. Então, são várias turmas, né, que ele tem de mentoria, de cursos e etc. Ele tem todas essas turmas no celular dele e ele faz questão dele fazer isso. e o restante das coisas, claro, né, a maior parte das coisas ele delega para a equipe dele. Eu não quero o Conrado Adolfo. Eu quero a Gizão e a Batista. É, não, as pessoas falam assim, não, Giz, viu, Mara, a palestra do Conrado Adolfo lembrei de você. Eu, assim, gente, eu já assistia o Conrado Adolfo há muito tempo. Ele já foi a minha inspiração também, né, e eu já trago essas tendências, vamos dizer assim, também por estar à frente, né, por estar acompanhando as pessoas que... Mas eu gosto de pegar, assim, as coisas que realmente me impactam, que eu vejo que vai ser bom, não só para mim, mas também para o meu cliente. Eu sempre quis trazer essa humanização. Então, gente, ficou claro, humanização. Depois a gente vai para a autenticidade. Ser você mesmo. E você ser um formador de opinião. Quando o Binho chegou aqui hoje, eu sou simples assim, eu sou o Binho. Cara, ele não quis trazer para o marketing, né, o Kleber de gravata. Não, cara, ele quis se livrar daquilo, ele quis trazer o Binho. Sabe? Que é ele, na essência dele. E nem por isso ele deixa de ser um cara que pode, né, que ajuda a gente, que contribui com conteúdo e formador de opinião também. E que a gente confia. Tanto que, como foi, né, Binho, começou esses dias eu estava sentando na janelinha, né, Gizane Batista. Mas é! Chegou esses dias, já começou, já começou a fazer venda logo. Não é, cara. Não é porque ele quis instituir um nome forte. Não é porque ele quis fazer, que ele vai ter resultado. Não é isso, é ser ele mesmo. ser ele mesmo não tira o poder dele. Né? Eu tive um pouco... É uma coisa que eu procuro sempre, no Du, na live. Oi, travou, Mô. Voltou. Voltou. Voltou, acho que voltou. Voltou, voltou. Pode falar. Tá dando umas travões aqui, mas tá indo. Mas, assim, foi o que eu falei pro Edu ontem. Eu acho que essas vendas, pra mim, são três palavras sempre. Transformação, acreditação e relacionamento. E eu busco ser assim. Esse é o meu jeito, eu tô lá na live, tô brincando, participando, rindo, fazendo outro mundo. Esse é o meu jeito na vida. Esse é o meu jeito na vida. Eu não sei se é diferente. Chorando, chorando na mentoria. Opa! Chora, hein? A pessoa chora. Se deixar, chora mesmo. Tem vergonha, não. Sou bem assim. Nós estamos lá pra evoluir, né, Bim? E ser nós mesmo, não vai segurar as lágrimas e sentir elas escorrendo. A gente vai ser a gente mesmo, pronto. Certo? Sempre assim. O nosso próximo oitavo tópico, ele tem muita relação, novamente, com a pandemia. Que é a segurança. E por que que eu trouxe a segurança? As pessoas, elas estão com medo. E o medo, ele fica meio que generalizado em tudo, né? A pessoa passa a ser desconfiada, a pessoa não quer perder tempo, a pessoa, ela precisa de apoio, ela quer ter, né, perder esse medo também pra ter uma liberdade, sabe? Então, quando eu digo segurança, é entregar pras pessoas, mostrar pra elas que elas não têm risco quando elas compram, e aí você pode falar fortemente da garantia, falar fortemente que a pessoa pode pegar o dinheiro de volta, né, esse tipo de coisa. Baixo investimento, as pessoas estão procurando coisas com baixo investimento. A gente até teve hoje uma mentoria pra não alunos, onde eu mostrei lá como é possível a gente faturar alto, investindo pouco, se for um negócio físico, quanto que é um investimento no negócio físico, o negócio é muito forte de diferença. Liberdade, né? A gente sentiu no nosso negócio digital o tamanho da nossa liberdade de estar dentro de casa, de não precisar sair, pegar busão com o vírus na rua, né, de escolher os momentos de estar no supermercado quando está mais vazio, você escolher o momento de você ir num local que está mais devagar o movimento, você escolher uma praça para passear na hora que você pode e que não tem movimento. Então, ter essa liberdade fez toda a diferença nesse momento. Nos dá essa segurança, né, pelo menos um pouco mais. Apoio para errar menos, né? A gente está, como no nosso caso, a gente está em comunidade para errar menos o que o outro colega passa para a gente, o que ele fez que não deu certo ou o que ele fez que deu certo e a gente já erra menos. Isso, as pessoas estão precisando muito, então, contribua, fale para as pessoas o que você fez que deu certo. Isso vai conectar muito porque as pessoas estão precisando dessa segurança, tá? E sem tempo a perder, né? Também em relação a isso do errar menos, é o sem tempo a perder. Todo mundo viu que a nossa vida passa como um flash e ninguém quer perder mais tempo, tá bom? Não ter que sair debaixo de chuva, perfeito, Arianna, bem lembrado, nossa senhora. Fazer aquele story da janela quando está chovendo, com a chiquinha de café na mão, cara, isso não tem preço, né? Não pegar trânsito, uma hora de trânsito como eu pego. Rio de Janeiro ainda, né? Leva uma hora para chegar no meu trabalho. São duas horas perdidas no dia. Horrível. Porque eu admiro em você, essa valorização dos seus alunos, independente de quanto tempo está no COP sem segredos. Ai, que lindo, ó. Bom. E, por último, o nosso último tópico, negócio sólido. Cara, é como a gente falou antes o não perder tempo, ninguém quer arriscar começar uma coisa e daqui a pouco descobrir que não vai ser bom. Né? E por isso a pessoa precisa de apoio, ela precisa confiar e ela precisa enxergar as coisas a longo prazo. Olha, Binho, o Anderson José falou aqui, isso se não enfrentar engarrafamento, né? Com certeza. Né? Tipo, você arrumar uma hora e você é de boas, né? Eu já levei mais de duas horas, já levei mais de duas horas para chegar em casa. Meu Deus, minha livre. Eu faltando dois minutos para entrar na live e a gente já está chegando. Olha, mas olha só. Ainda vai pegar um café, ainda vai passar um café, ainda vai fazer um xixi antes de entrar, né? Falando, faltando dois minutos. Peguei mais de duas horas. Quando você não pega assalto, arrastão, já passei por isso aqui no Rio. Horrível, você sair, abandonar o carro, sair no meio dos... Nossa, enfim. Isso de carro, hein, Binho? Que luxo. Porque na minha época era de ônibus, então era duas horas para ir para o trabalho, mas duas horas e meia, às vezes eu gastava três horas para chegar em casa. Porque o trânsito não andava e eu pegava mais de um ônibus e detalhe, eu chegava no bairro, eu ainda tinha que andar mais uns dez minutos a pé para chegar na minha casa. Porque mentira. Gente, era uma frustração enorme. Eu fiquei quase cinco anos trabalhando assim e eu já não aguentava mais e eu sentia quatro, cinco horas do meu dia indo embora para o ralo, em pé, dentro de ônibus lotado. Quando chovia, então, era um inferno. Aquilo, nossa, não tem saudade nenhuma desse tempo. Mas já andei muito de ônibus também, Tati. Eu agora, por exemplo, estou sem carro, já andei muito de ônibus e estou voltando de ônibus. É complicado. não que pegar trânsito de carro seja bom. Eu, pelo menos, não gosto de mim, mas se eu falo assim, é escutido. É bom a gente... Pegar trânsito de carro é luxo, né? Ainda, tipo assim... Ainda está no lucro. Mas outro dia mesmo, eu saí com a Alice e aí a gente... Estava aqui próximo no comércio e começou a chover. E aí o carro estava no estacionamento. Ainda bem que está no estacionamento, né, Alice? Então a gente não vai morar. Entramos no carro, gente, dava dó de ver o pessoal no ponto de ônibus, porque cidade... Vocês já sabem como é que funciona. Quando chove, alaga tudo. E o povo lá com o guarda-chuva, assim, no ponto de ônibus, esperando o ônibus para entrar e tal. Eu falei, Alice, sua mãe já passou tanto por isso. Graças a Deus por isso. Por hoje a gente poder, sabe, entrar no carro e ir para casa no conforto, tranquilinho e tal. Nossa, essa fase de trânsito era terrível. Eu levava duas horas para ir do trabalho que era 10 quilômetros de casa, porque ela trabalhou em São Paulo, né? E aí, o nosso último tópico é o negócio sólido, porque é isso. As pessoas querem o apoio para criar o seu negócio, não perder tempo, né? Elas precisam ter confiança. E também, elas já estão pensando agora a longo prazo. Não dá mais para viver, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Já chegamos num ponto que acabou. Essa brincadeira, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Agora, as pessoas estão precisando realmente ter um negócio que vai trazer essa segurança para elas, sabe? Viver disso, né? Viver de algo que vai comportar tudo o que a gente falou aqui hoje. Sabe? Trazer esse risco baixo, né? Sem risco, baixo investimento, a liberdade, né? Ou esse apoio para errar menos, porque elas estão pensando a longo prazo, elas não querem mais. Não estão aqui para brincadeira. O negócio é sério. E qualquer um que quer começar um negócio novo e a gente no marketing trabalha vendendo oportunidades, vendendo a solução dos problemas das pessoas, elas não querem perder mais tempo nenhum. Vamos lá. O pessoal está identificando aqui. Bim, você é do Rio, já estão querendo fazer aqui o network. Sou de Niterói, a Bianca, quando trabalhava, pegava altos engarfamentos. Isso, quando o ônibus não tinha, já não era. Passa pela ponte. Show demais, gente. Como eu falei antes, todos esses nossos, esse nosso conteúdo, a Nathalie está falando aqui, gente, que conteúdo top, estou aqui fazendo jantos, só ouvindo, vou anotar tudo depois de estudar cada possibilidade para 2021. Esse tipo de conteúdo só agirou e só lindo, seus alunos. esse conteúdo está montadinho num infográfico que eu vou entregar para vocês, é só fazer foto de nós, postar lá no Instagram, nos seus stories, marcar o nosso desarroba, nós três aqui. E Bim, é o seu que está com som, está dando retorno. Mostra. Se a Thalita estiver aí, manda para a gente o arroba da galera, Thalita. E aí marca a gente lá no Instagram que eu entrego no seu direct o link do infográfico. É, está dando retorno aqui da minha voz, eu estou ouvindo a minha voz. Estranho, porque eu estou com um fone. Ah, então, então não sei. Mas beleza, a gente já terminou mesmo. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quiser? Gente, lembrando que o copio é da Black Friday, né? R$340,00 de desconto. Tem link na descrição, aproveitem. Só até dia 27, falta 48 horas praticamente só para acabar. Começar com 2021, mudando a sua vida para melhor. mudando a sua vida para melhor, né? Porque pode ter certeza que o marketing é capaz disso. Ele vai te dar uma vida mais leve, vai te fazer evoluir como ser humano, como pessoa, vai te trazer conhecimento, um poder diferente também. Eu souberto nunca deslumbrado com isso, porque ele acompanha muita coisa comigo e tudo. Agora, tudo que ele assiste, ele fica assim, a dor dessa pessoa é isso. A dor, essa pessoa está sofrendo disso e a gente pode entregar tal solução. Agora, ele está se achando a pessoa da copia, a pessoa do marketing. Agora, ele enxerga marketing. A gente está assistindo o seriado mesmo e ficava toda hora falando, ah, essa dor, é isso e aquilo. É muito legal. Realmente, a gente expande, né? quando a gente se permite aprender, quando a gente se permite conhecer e desenvolver coisas novas. E a gente fica meio assim, né? Eu não sei, pelo menos eu, do tipo assim, cara, pode chover para cima, pode chover para baixo, eu não estou nem aí, eu sei que o que eu precisar agora eu dou conta, né? Como eu passei a pandemia aí, Zé Carlos desempregado seis meses, e a gente deu conta, e aí do tipo, cara, pode, cai governo, sobe governo, desce governo, sobe para cima, vem pandemia, não vem, e tudo a gente consegue, sabe? Se manter, né? Você não está ali preso, vinculado, você tem condições de ter a sua própria vida, ter as rédeas da sua própria vida na mão, assim, carregar a sua vida, ter as rédeas na mão, e cara, isso não tem preço. Cara, e é tão bom, né, você poder trabalhar em casa, no contrato, no celular, a gente já falou isso aqui, mas é bom repetir, eu trabalhando nessa pandemia, fazendo revezamento no meu trabalho convencional, eu mais do que nunca estou gostando demais, poder ficar quietinho em casa, não precisar enfrentar o vírus lá fora, é maravilhoso, e acredito assim, quem não tem esse gostinho, sinta, porque é muito bom, e quando você vê retorno, e não é só financeiro, eu costumo falar isso nas minhas lives, não é só financeiro, é o que a gente está falando aqui, é resultado, é a nossa humanização, o nosso mãe de sete, poder ajudar as pessoas, a nossa evolução como ser humano, a nossa evolução como ser humano, com certeza, porque você aprende, você compartilha, você tem uma troca de conteúdo, enfim, é realmente incomparável, imensurável, e muito a pena, qualidade de vida para a gente. A Ariana comentou que o único mercado que está na contramão do resto, só crescendo, exatamente, uma visão diferente de tudo, realmente. Adoro a Ariana, a Ariana sai com umas frases, né? Ela vem quietinha e dá umas, né? Bem na dela, assim, pá! Demais, gente, olha, estou muito feliz, muito feliz em dividir o conteúdo com vocês, lembrando, quem quiser, o infográfico dessa aula é só fazer a foto nossa, mandar lá, né? Pega nós na pose legal, tá? Não vai botar nós tudo estranhado, não. Coloca a gente legalzinho lá no Instagram, marca a gente que eu entrego o link do infográfico, beleza? Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui, ninguém fez pergunta, muito obrigada meus convidados, Tati, Binho, vocês querem dar um recadinho, gente? Eu só quero agradecer, obrigada pelo convite, obrigada para quem participou, e vamos juntos, gente, fazer um 2021 fantástico. índio, nós estamos se preparando já, né, Tati? Nós já estamos se preparando. Eu adoro, gente, esse clima de expectativa, de novidades, de coisas novas, de novos desafios, amo, amo, paixão. Eu tenho essa coisa, praticamente, chega dia 20, né, eu estou desde o dia 20 já empolgada, porque eu sempre no dia 20 começo a me preparar para o mês seguinte, eu já estou toda empolgada desde o dia 20, e aí, quando chega assim, mês que vem é dezembro, aí eu me preparar para uma virada de ano é ainda melhor. Gente, eu estou com programação, com aula, com lançamento, com coisa, tudo programado até lá na frente, então, eu sou assim, eu gosto disso, esse mudando a vida para melhor. Eita, mulher danada, essa mulher danada. Essa é a mulher danada. Essa é a mulher danada. Gi, obrigado demais, gratidão, só de estar aqui, eu falei no início, só de estar aqui com vocês duas, são referências para mim, amo demais, adoro demais, o trabalho das duas, Tati, você sabe que estamos juntos sempre, demais. Gi, você compartilha conteúdo, você... Acabou. Assim não dá para babar meu ovo. É só repetir, 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 que, cara, assim, só gratidão, só gratidão mesmo por você, ter me chamado para cá, para participar com você, me desviginar hoje, brinco demais. Obrigada, gente, obrigado a todo mundo, um beijo, um beijo, meus amores, fiquem com Deus, tá? Amanhã a gente continua na nossa mentoria para não, alunos, quem estiver lá participando, cai para dentro, ó, o Anderson está falando que 2020 será o ano da virada, já é. aí ela falou que o vinho está bendito ao fruto, como é que é? Bendito ao fruto entre as duas lindas. Bendito ao fruto. Obrigada pelo vinho. Que bom matar a saudade de vocês, que bom matar a saudade de você também, Claudinha. Obrigada, tá aqui, tchau, gente, até mais. Tchau, tchau.